Edson Cabariti, mais conhecido como Bolinha, nasceu em São Paulo no dia 16 de julho de 1936. Edson era filho de imigrantes. Assim como seus pais, muitos imigrantes deram grande contribuição com sua força de trabalho para o desenvolvimento do Brasil, tanto no setor rural como nas áreas industriais, comerciais e culturais. O pequeno Edson, vendo o esforço de seus pais na busca de uma melhor condição de vida no Brasil, passou a trabalhar ainda muito novinho. Ele trabalhou como engraxate, feirante, cobrador de ônibus, balconista e até vendeu velas na porta do cemitério. O apelido de Bolinha surgiu quando ele sofreu uma queda e acabou rolando em uma arquibancada em um estádio de futebol. Algumas pessoas que viram aquela cena acharam engraçado e disseram que parecia uma bolinha rolando. Edson não gostou de ser chamado de Bolinha e, por não ter gostado, o apelido acabou pegando. No início dos anos 50, o jovem de apenas 15 anos teve uma experiência que foi o primeiro passo rumo ao estrelato. Tudo aconteceu quando ele resolveu sair de Santos e ir para Arassatuba. Lá ele foi para uma quermesse. Nesse festejo, estavam precisando de um leiloeiro. E Bolinha, que nessa época nem imaginava em ser comunicador, teve a oportunidade de ficar falando em um microfone, selecionando o lance dos compradores e animando o leilão. Com 15 anos eu não pensava em rádio, em televisão, em nada. E foi por uma circunstância, em Arassatuba, numa quermesse, precisou de um leiloeiro. E eu estava lá, o cara de otário vendo aquela quermesse ali, né? E um leilão, um pato falou, olha lá, vem cá você, dá uma mão aí. E eu comecei a fazer leilão, aquele negócio, todo mundo olhando, você tem medo que os caras estão te sacando, aquela coisa toda. Aí começou ali um senhor, que o senhor Roberto Elias tinha a Casa Esperança, ainda existe em Arassatuba. E ele precisava de alguém para movimentar o serviço de auto-falante, que ele tinha para divulgar a loja. Já me chamou, fui me entrosando. E montei meu próprio serviço de auto-falante. Meu primeiro programa infantil num banco de jardim, numa praça, porque rádio nenhuma queria me dar trabalho. Aí chegou a época que domingo, às nove da manhã, eu juntava quatro mil pessoas na praça de um bairro de Arassatuba. As rádios abriam um pouquinho os olhos e eu comecei a trabalhar no rádio em Arassatuba. Eu comecei, na realidade, num programa chamado Chuveiro Lorenzete, ali na São João, onde era o auditório da TV Cultura, que antigamente era o segundo canal da Tupi. O bom comunicador foi ficando conhecido e tendo novas oportunidades. Como locutor de campo, ele fez muito sucesso. O resultado positivo em seu trabalho era a boa locução e o conhecimento aprofundado sobre o que falava. O locutor, que se destacava no rádio, logo teve a oportunidade de trabalhar na televisão. Na TV, ele ganhou destaque apresentando o programa Reis do Ring, principalmente com o seu programa Hora do Bolinha. Que passou a ser chamado de Clube do Bolinha, na TV Bandeirantes. Quem não lembra da famosa música, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Essa música foi criada pelo maestro Silvio Mazuca e o cantor Osmar Navarro. Em sua brilhante carreira, Bolinha foi responsável por lançar diversos artistas, como Leandro Leonardo, Luiz Airão e tantos outros artistas que alcançaram o estrelato. Bolinha foi um dos apresentadores mais populares da TV brasileira. Os seus programas de TV e os shows de suas caravanas com vários artistas faziam muito sucesso pelo Brasil. O animador de roupas coloridas tinha um carinho especial por sua equipe, em especial as dançarinas de palco. Bolinha era como um paizão para elas. O apresentador rompeu barreiras ao levar à televisão um quadro em que elogiava as mais bonitas travestis do país. Na época, até se espalhou boatos que Bolinha era gay e tinha um caso com uma travesti. O apresentador, na época, deixou muito claro que não. Bolinha era um homem de grande coração. Para sua filha Vitória e um grande número de amigos e familiares, o lendário apresentador era uma pessoa muito querida e inesquecível. O clube do Bolinha carinhosamente passa a apresentar. Não, você está no clube do Bolinha sim. Você, quando crescer, quer ser o quê, meu filho? Leandro e Leonardo estavam... Ah, brigada, que brigada romântica. Os melhores artistas. Eu não sei se é um bocado de tempo... A apresentação do mesmo... Nos últimos anos de vida, Bolinha lutava contra um câncer no estômago. Infelizmente, no dia 1º de julho de 1998, ele faleceu em decorrência a uma insuficiência cardíaca e respiratória. Bolinha tinha 61 anos. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto